Música Meu nome completo é Pascoal Marcolino Pascoal você nasceu onde? Em São José dos Campos Que data? 16 de 10 de 71 Pascoal, qual que é a sua relação com o seu tio Marcolino? Ok A relação com o seu tio Marcolino que é seu filho Nós somos uma família de 12 irmãos E como nós crescemos com o Florio Clóvis Já na ver com o meu pai Ajudando através da Congrada Que meu pai também tocava muita Congrada em Moçambique Hoje não Hoje não, hoje o Paulo de Folião Hoje ele concentra mais na Folia de Reis E a Folia de Reis onde toda a família se movimenta Isso foi no começo A família de 13 se movimentava Para poder fazer uma festa de Santo Reis Então eu cresci desde os meus... Como eu conheço com o Fulgente Todo final de ano Era imprescindível a Folia de Reis E quando é que você começou na Folia de Reis com ele? Vamos lá Com sete anos Tinha uma cultura que quando você se tornava marungo Seu palhacinho Tinha que ficar no mínimo sete anos E se você ficasse oito anos Você tinha que ficar mais sete anos Então com sete anos de idade Eu comecei como marungo Depois com isso foi gostando Porque era ou não A gente pediu o dinheiro da barba Isso também tinha os seus lucros com o dinheiro Então incentivava também os palhacinhos A continuar um outro ano E isso de como marungo foram 14 anos Mas então você está falando que você Quem ficava com o dinheiro que o marungo ganhava? Nós pegávamos no final do dia A gente pegava e derrateava com os outros marungos No total era de uns... Você era a par, né? Os marungos, né? Dava aí Já teve ano que deu 12 Tinha até uma briga também, né? Que você não foi ontem, então você não pode venha hoje Tinha aquela coisa de criança, né? Adolescente Mas quando a gente recebia o dinheiro Claro, tinha o dinheiro da bandeira Que era designado para o final da festa Santo Reis O que nós arrecadávamos Era para a festa de Santo Reis E tinha o dinheiro que nós recebíamos Que era da dança, da jaca Ou para fazer a barba Deixa eu ver se tem uma máscara aqui A gente fazia a máscara, né? Fazia a barba do palhacinho E como é que é isso de fazer a barba? Escolha o que eu nem conheço Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma máscara aqui Claro que aqui é uma máscara sem barba Imagina uma barba aqui A gente chegava a cantar uma casa Os folhantes saiam A gente chegava no dono da casa Olha o patrão Dá um dinheirinho para a gente fazer uma barba Para o marum aqui Faz um tempo que faz a barba Um dinheirinho, um real, um dois real Isso Daí a gente pegava E usava a nossa técnica para roubar Nosso dinheiro Isso aqui não tem barba Escuta Pascoal Você ficou dançando 14 anos, né? 14 anos Com o marum Com o marum E depois? Continua ou parou? Depois a... Depois a... De tanto ver tocar pandeiro Viu o pessoal tratando pandeiro Eu gostei de mexer com percussão, né? Tanto foi com a caixa E com o pandeiro, né? E sempre que faltava um cara que tocava a caixa Eu que pegava a caixa Não foi fácil, não Porque o senhor Anastácio Que eu era safoneiro Já levei muito beliscão dele Taca direito, menino Taca direito, menino Então Foi um aprendizado muito grande Até mesmo com o senhor Anastácio também Ele que dava lá o ritmo Daí eu fui pegando o ritmo E nós estamos até hoje aí Tocando na medida possível A gente não está ajudando o meu pai Na folha de redes Tá, então hoje E agora você vem com frequência Você vem sempre Como é que é a sua relação com a folha Hoje? Hoje Hoje devido Ao emprego que eu tenho Fica me limitado Estar todos os dias Seguindo a folha de redes Hoje limita-se Na semana No final de semana Qual é o seu trabalho hoje? Hoje eu trabalho Eu sou formado em técnico mecânico aeronáutico Eu trabalho na Embraer Isso já faz 12 anos Tá certo O seu pai Eu esqueci de perguntar Qual é o trabalho dele Qual que é o Pascoal O meu pai Ele é marceneiro Começou a cortesão Depois foi para a marcenaria Hoje ele é aposentado Hoje quem toca a marcenaria São os meus irmãos Ah, e as marcenarias que eram do seu pai? Isso Hoje ele só fica com pequenos retrabalhos Em uma cadeia, em uma mesa A coisa assim específica Em coisa de um dia Executar a fabricação de um móvel Hoje não exerce mais Mas ele bota a mão então na ferramenta? Ah, com certeza No fundo de casa tem lá uma bancadinha Tem lá a ferramenta dele Ah, tem? Ah, que legal Ó, Pascoal Eu quero que você responda com o coração E isso não com a cabeça Então você pode até deixar um tempinho Para dar a resposta Assim Ok O que que significa Folia de Reis para você? Na hora que você Na hora que você decide Que vai para a Folia de Reis E está lá dentro O que que se passa Dentro do seu coração? Para o que passa dentro de mim É toda uma cultura Uma religiosidade popular Que eu como católico Filho de católico Eu creio na intercessão de Santos Reis Foi um ano muito difícil No ano de 2014 Onde meu pai não pôde sair Com a Folia de Reis Devido a cirurgia que ele fez Da prótese Então foi muito triste para a gente Hoje eu vendo meu pai No ano de hoje Neste ano de 2014 Para 2015 Eu vendo meu pai Sair com a Folia de Reis E eu até Eu ajudando ele Da minha forma que seja É muito gratificante Porque eu vejo que meu pai Nesse período do ano É uma época Ele fica muito feliz Porque é aquele que ele vai E gosta de fazer Que é a Folia de Reis Eu me realizo também Na realização do meu pai Que é a fé de Santo Reis Você já pediu alguma Não é uma coisa Para o Santo Reis Uma graça Já pedi Quando eu saí da Embraer Na ontem De 2001 2001 Eu fui desligado Da empresa E eu mais 1800 funcionários E naquela ocasião Eu pedi muito Para Santo Reis Se fosse a vontade De Deus Que eu possa Que eu pudesse voltar Para a Embraer E exercer a função Que eu gosto de fazer Até hoje Então hoje Eu voltei em 2003 E é uma graça E com certeza De Santo Reis E você vê Como é que você vê As novas gerações Entrando na Folia Ou não Entrando na Folia de Reis Para participar Como é que você vê isso? Essa transição Porque a cultura O folclore em si Ele tem lá Seu ciclo Hoje devido a A entrada do meio da internet Dos meios de comunicações E parece que ficou Um pouco de lado Não só o folclore Mas com outros costumes Populares E o Vafuna de Reis É uma delas Claro que eu não quero Que morra Essa cultura Essa raiz Mas nós temos Que fazer um trabalho Muito forte E incentivar Os nossos adolescentes Os nossos jovens A dar sequência Nessa tradição Hoje eu tenho Os meus sobrinhos Que tem de 9 10 anos Que eles também Fazem parte São Marungas Com uma coleção Como eu Com os meus irmãos Também A gente Imagina que também Junto com os outros Meninos E outros Folha de Reis Que possam se reunir E manter firme Essa viva É o folclore vivo Nessa região Obrigado Pascual Ok Pascual Pascual Legenda Adriana Zanotto